Olá! Olá pessoal do YouTube! Hoje trago-vos um vídeo um bocadinho diferente como eu me maquilho para gravar vídeos e assim um bocadinho mais ao dia-a-dia se vocês gostarem deste tipo de vídeos deixem lá o vosso like e então, vamos! Então, vamos começar com esta bate matificante da Deone, da Oriflame gosto muito dela, tem cobertura vou pôr aqui na minha esponjinha maravilhosa fazendo batigas entoja a casa a mãe nos olhos fica tudo igual não é? isto já vai ao sítio agora próximo passo eu faço o preenchimento das sobrancelhas com a minha paleta da Flucard maravilhosa by Aliexpress que é uma paletazinha de nude que já está assim um bocadinho usada que já está assim um bocadinho usada como podem ver e como eu agora estou pincéis apresento-vos o meu pote de pincéis by Nutella tá isto reutilização de um big pote de Nutella que me ofereceram pelo Natal que eu não consegui deixar de... que eu não consegui deitá-lo fora basicamente ele é perfeito eu não vou conseguir deitá-lo fora não é? é super fofo para decoração gente agora pentear esta coisa e preenchê-las para ficar um bocadinho mais ruivo vai ficar também nas... nas sobrancelhas ruivas onde é que está o meu pote? então aqui com esta corzinha mais ruiva vermelhinha eu vou preencher isto agora está muito tem calma gente eu já vou espeter que eu sou uma exagerada esta coisa é que não tem tanto... tem mais falhas pronto ficar assim um bocadinho mais para sair da minha cor agora do cabelo agora vou subir até com a outra parte do pincel tirar as exageres as vezes também se limpa um bocadinho com base pronto como veem a diferença entre uma e a outra volta-se a pentear isto ser menina ser menina dá muito trabalho para isto me adiasse agora basicamente é isto só para não parecer que elas estão muito desfeitas desfeitas e ficarem mais da minha cor do meu cabelo pronto muita diferença entre um lado e outro ali aqui o outro está mais bem marcadito pronto tudo tudo volta-se a pentear para tirar o excesso de coisa e tal eu descobri este passo há pouco tempo estava em pessoas por isso se acharem que está mal feito não não me censurem eu faço assim a minha maneira e não me censurem porque isto está batendo agora vamos passar minha parte preferida minha parte preferida pode ser como isto que é fazer as sombras começar assim aqui no canto externo e no côncavo agora pôr aqui este mais clarinho para não ficar tão forte ficar assim em uma transição um esfumadozinho que isto já se esfuma melhor e já desaparece está bem? não se assusta que eu também não vou dar pincel para um pincel desfumar ok para ficar mais natural está muito a vir para cima para o meu rosto pronto está mais natural esfumei tudo muito bem esfumadinho agora limpar o pincel fazer aqui com o dourado ou com cor-de-rosa depende da roupa fazer então aqui a parte interna do olho cor-de-rosa bebe ou até mesmo este ou assim a cara é assim bonitinha e pronto e pronto quando tiver alta se esfumar a diferença entre um olho e outro com esta coisa bonita não agora ao mesmo lado para o outro olho então o outro olho já está feito o que eu utilizei foi este aqui castanhinho este para fazer a transição e este rosinha está bem da paleta Fulker com um pincel by Ali como podem ver como podem ver Fulker depois passando ao olho vamos fazer a mistura do preto com o branco no olho lápis by the one oriflama cajal all pants e esta mesma coisa só que em tom branco nude e preto porque porque agora nós vamos passar então um bocadinho na linha de fora aqui o preto primeiro assim com cuidado óleo do outro lado a mesma coisa aqui na linha de fora e agora para aumentar o óleo vamos pôr o branco na linha de dentro prontor hum 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 Vou tocar um bocadinho melhor que o preto agora. E agora no colinho de cima para ficar com um acabamento bonito quando formos pôr o rindo. Agora vamos ao rímel. O meu é o 5 em lá à prova d'água da Dewan by Oriflum. Também preto. Já está assim um bocadinho gasto como vocês podem ver. Não tem segredo é só rímel, até vocês acharem que está bom. Inclinei a cabeça para cima para não se acharem que borrata ou que vais borratar. Esperem que seque e depois apliquem as pestanitas de baixo. Mais uma camada para ficar bem marcado. Agora em baixo. Aquelas também merecem as de baixo. Quando eu tenho paciência, claro. Que bonito! Quem nunca, não é? Quem nunca aconteceu uma coisa destas? Só quem não se maquinha. Vamos ver. Lá se vai. Pronto. Perfeito. Bó, 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 bó. Contorno, sinceramente. Eu não costumo fazer. Por isso vamos já passar para o bilhete. Também é da Flucar by Aliexpress. E é assim um rosinha meio salmão. Misturado com iluminadora. Uma coisa dois em um. Na cor 05. Tá bem gente. Blumoso. E põe assim um bocadinho nas maçãs. Para dar aqui uma saúde ao vídeo, né? Para a gente não ficar toda com a mesma cor e de pele. Que a base é muito bonita. Mas depois... Falta uma coisa. Falta o batom. E... Não me interessa pôr iluminadora. E o póucão e o pócão. Pago e colar. Delete... Para selar esta coisa toda. Tamem da Fulcor... É um translúcido simples. sem propriamente muito o que fazer isto é a esponja que veio com ele que eu nunca utilizo e tira-se da esponja e vem-se pondo nas partes mais oleosas neste caso aqui a minha zona T e pronto não, faltava até vou arrumar esta coisa para não ficar tudo branco e empunheirado que é muito provável que aconteça no meio da minha maquiagem pronto agora pomos primeiro o botãozinho de cenheiro que pode ser este também é da One também já está a gasto é só para proteger os lábios da agressão que vai vir a seguir agora a escolha do batom vai ser daquelas que o meu querido baby normalmente nenhum rapaz gosta qual deles vai ser? o vermelho choque que é um número vermelho choque ou um rosinha mais avermelhado qual deles? qual deles? este a última sensação vamos lá estar na moda com os lábios os batons líquidos mate como vocês já devem ter percebido e depois para deixar os lábios mais volumosos do coxão gente faz assim umas coras entrar um bocadinho acima e as pessoas acharem que eles são mais volumosos não nós é que fazemos estas coras estranhas para pintar os lábios ok agora é só secar um bocadinho ok vou colocar pronto agora deixa secar um bocadinho foi assim que ficou o resultado final da minha maquilhagem espero que tenham gostado se gostarem metam lá like não se esqueçam de subscrever e deixar o vosso comentário se quiserem mais vídeos como este já sabem que o objetivo principal é mostrar-vos as minhas criações e ensinar-vos a costurar mas podemos sair um bocadinho e fazer coisas diferentes também de vez em quando então até ao próximo vídeo